Eu desço dos montes pra você trazer esse tanto de ursal, que plano maligno! Olá, posso ocupar essa cadeira? Obrigado. É complicado, Ceará é muita paz, muito amor. Eu amo o Ceará, realmente amo. É um lugar muito de paz. Eu sou um cara da paz, sempre estou aqui em paz, com as coisas que acontecem na nossa vida. O que você está fazendo aqui? Eu sou fascista! Sai daqui, fascista! Então, o que é isso aqui no meu prato? Vá! Democraticamente, é o melhor prato que eu já comi. Cadê a p*** da comida? Quando eu chego, a comida tem que estar na mesa! Tá ok? Então, galera, o intuito desse vídeo é apenas entreter vocês. Se você quer saber mais sobre o seu candidato, visite esse vídeo do Felipe Castanhari, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Fora isso, inscreva-se no canal e vem comigo! Tchau. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?